E aí, gente? Hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida importante de vocês, que é o seguinte, por que o salto do polidense precisa ser tão alto? Primeira coisa é, a gente costuma usar saltos de 17cm, de 20cm, de 22cm, e tem gente que usa até mais. Mas o importante desse modelo de salto é essa curvinha que ele tem aqui na frente, olha, que possibilita a gente a transferência de peso, eu jogo o peso lá pra frente, e assim eu consigo fazer as minhas acrobacias e a minha dança de uma forma mais segura pro meu tornozelo, porque eu fico, olha, lá na pontinha. Então, pra além de alto, é importantíssimo ter essa curvinha. A segunda coisa é que, como esse salto é bem sólido, ele absorve impacto. Então, quando eu vou fazer alguma movimentação, por exemplo, essa que eu tô em pé e quero ir pro chão, em vez de eu jogar meu joelho no chão e me machucar, eu bato o salto, faço uma grande performance, porque eu te dou um susto e ainda fico com uma gracinha. Então, quando eu tô aqui, por exemplo, eu venho aqui, olha, e eu vou bater o meu salto, e depois eu venho com o meu joelho, e não ao contrário. Terceira coisa, mas não menos importante, é o fator histórico-cultural. Nós herdamos esse tipo de salto e esse tipo de dança das strippers, e elas usavam essa belezinha aqui, então por que não continuar utilizando pra gente não se apropriar erroneamente de alguma prática. E a gente fica uma gracinha, Isandra, fala sério.